Muito bem aceita, como você verá nesse bate-papo com a equipe Insides. Um, dois, um, dois, três, quatro! Músico, escritor, blogueiro, de volta à Terezina, pelemos o baterista do Capital Inicial e com a grande novidade, o lançamento do seu livro, Levadas e Quebradas. Quanta honra! Seja bem-vindo de volta à Terezina e como é retornar, estar de volta a essa terra. Muito obrigado e é sempre muito bom estar de volta à Terezina, eu adoro aqui. A gente vem muito pouco para cá, inclusive, né? Eu tenho sangue piauiense, meu pai nasceu em Terezina, eu tenho família aqui, vários primos moram aqui e sempre quando eu volto a gente se reencontra. Vocês mantêm esse contato com os familiares? Mantemos esse contato e é mais intenso na época, justamente, que a gente vem visitar, né? Porque é difícil eles irem para São Paulo, onde eu moro, e também eu venho para cá a trabalho, né? Então, também, a gente vem, a gente se vê, dá aquela vontade de se ver mais. Só que, Jesus, eu já estou sempre de passagem, né? Eu chego já com horário de ir embora. Quem acompanha o seu trabalho sabe que você passou um tempo com trabalho solo, né? E criou o blog, que é resultado, está tudo resultado nesse livro? Em 2005, eu lancei meu primeiro CD solo, chamado Hotel Básico. É um CD independente e eu precisava divulgar esse CD. Então, eu pensei assim, qual é o público que, primeiro, pode se interessar por esse disco do baterista do Capital Inicial? Seus fãs. É, os fãs do Capital Inicial. Então, eu falei, pô, vou começar um blog contando histórias do Capital Inicial, da estrada, dos nossos shows. E os fãs, quando forem ler o blog, na minha página na internet, vão encontrar também o Hotel Básico. E aí, na época, era o MySpace, não tinha nem Facebook ainda, não tinha Twitter. Parece tanto tempo atrás, né? Mas foram recém sete anos atrás, quando eu comecei a escrever. E assim foi. Comecei, então, a contar histórias dos shows. Inclusive, tem um show de Teresina, de 2008, aquele que a gente fez com a NX Zero, também, coincidentemente. E foi um sucesso. Foi um sucesso, foi um show incrível. Esse show, a história desse dia, um pedaço da história, pelo menos, está aí nesse livro, página 98, que eu vi e conferi agora. E eu comecei a pegar gosto por escrever, por contar as histórias. E a história de eu estar usando o blog para divulgar o Hotel Básico, logo ficou para trás. Eu terminei a torneia do Hotel Básico em 2007, já pensando no próximo disco, mas o blog estava... Quando você começa a escrever, todo mundo sabe. Você não consegue parar. É incrível isso, né? Você fica meio que viciado daquele momento que você passa com seus pensamentos, escrevendo. E outra coisa que eu percebi também era que eu queria fazer cada vez histórias melhores, tentar criar um senso de humor, um suspense, criar diálogos. E isso foi tomando tempo, assim. Eu escrevia nos aeroportos, escrevia em hotel, eu escrevia quando eu tinha insônia lá em São Paulo, né? Porque a gente troca o dia pela noite durante os shows e aí você volta para casa, chega meia-noite e o seu corpo está preparado para tocar bateria. Não para ir para a cama e dormir. Aí você vai dormir às 5 da manhã de novo. Aí você fica fazendo o quê de noite? Vê TV? Não, né? Então eu ia escrever. Então muito desse livro foi escrito nessas noites de insônia e durante nossas viagens pelo Brasil. Você começou aí a cursar psicologia. Então a gente imagina que existam aqui também questões existenciais. Sim. Eu cursei psicologia na época que eu morava em Brasília, faz muito tempo. E eu não me formei, infelizmente. No meio do curso eu comecei a perder muitas aulas por causa do show do Capital Inicial. Mas você fez terapia? Sim. Aí terapia recentemente, né? Depois de adulto, né? E eu recomendo para todo mundo. Foi um período muito bom. Você se conhece melhor. Você consegue resorcizar alguns fantasmas. Mas sim, o livro... Às vezes eu estou fazendo um passeio para uma cidade qualquer. E certos pensamentos vêm, certas lembranças vêm. E você, ao trazê-las à tona e escrever, você está lidando com elas. Isso é um pouco de uma terapia também. Então dentro do livro tem esses momentos onde eu vou para o meu passado e revejo certas situações, revivo certas cenas assim da minha vida. E isso é muito bacana. Eu achei que foi algo inesperado que apareceu ao escrever o blog. Que ótimo. Apesar de ter raiz no Piauí, você é carioca. A mais fez sucesso quando chegou em Brasília, né? Morou muito tempo lá. Eu não vou contar mais ou menos assim, mas já faz uns 30 anos mais ou menos que o Capital Inicial deslanchou. Não que eu quero entregar as nossas vidas. É, mas você está muito certa. Mas a minha geração. É, você está certa. O Capital Inicial se tornou... E você escreve muito dessa... Sim. Escreveu algumas das músicas, não é, do Capital. No começo, sim. Atualmente eu não tenho mais escrito para a banda. Mas até 90, mais ou menos. É, o que aconteceu é o seguinte. Quando eu tinha uma banda com o Renato Russo, chamado Aborto Elétrico, foi a primeira banda de punk rock de Brasília. Essa banda... Aliás, vocês são um dos fundadores do rock em Brasília, né? Sim, nós somos a primeira geração do rock de Brasília, você pode dizer assim. E nós somos os primeiros punks de Brasília, né? E os punks conseguiram fazer uma música que teve muita visibilidade. Foi uma música que atravessou a fronteira, o rock nos anos 80 e 70 era um gueto, né? Carcou a nossa geração. É, mas quando essa geração dos 80 grava seus primeiros discos, é uma verdadeira revolução musical no Brasil. Mas o que aconteceu com a minha primeira banda, o Aborto Elétrico, foi que ela acabou em 1982. E com o fim da banda, eu comecei a escrever letras para a minha futura banda, que nem tinha nome ainda. Porque eu não estava mais parceiro com o Renato Russo, que escrevia todas aquelas letras e músicas maravilhosas, que depois ele levou para a Legião Urbana. Mas eu falei, pô, alguém vai ter que escrever. E eu resolvi começar a escrever, então. Então eu comecei a escrever letras que foram a base do primeiro repertório do Capital Inicial. Como a Deficiência de Renilo, Leve Desespero, Independência, Prova. Todos os primeiros cinco discos do Capital Inicial, onde você vê meu nome como autor da música, é que eu estou envolvido com a letra. Ou a letra integralmente, ou como parceria. E assim foi até o disco da volta do Capital Inicial, em 1998, quando eu contribuí com três canções, três letras para aquele disco. Depois, a partir do disco acústico, eu passei, continuei escrevendo, mas minhas letras não estavam mais sendo usadas pelo Dinho para fazer as músicas do Capital Inicial. Foi daí até também que veio essa vontade de fazer o disco solo. E eu fiz o Hotel Básico. Agora eu estou terminando o segundo disco do Hotel Básico, chamado Tributo ao Amor Vagabundo. Esse é o projeto, né? É, esse é o meu projeto paralelo, que eu estou terminando o segundo disco agora, tá? Ele deve estar sendo lançado no início do ano. E tem que trazer aqui no Piauí também? Vou, agora eu vou montar um show do Hotel Básico, bem mais estruturado do que o primeiro show da época de 2005, 2006. Eu estou com uma cantora nova, muito bonita, muito talentosa, chamada Carol. Esse disco são letras minhas, são canções minhas também, mas em parceria com ela. E eu acho que tem algumas canções que o pessoal vai ficar surpreso. Mas eu não posso falar mais nada. Mas enquanto isso, a gente vai ficar apreciando Levadas e Quebradas, não é isso? É, então, esse livro, eu estou muito feliz de estar lançando esse livro. Existe um pouco do autor, claro. Então, quem quiser me conhecer um pouco, esse livro é uma pequena fresta para a minha alma, assim. Mais além do que o ídolo, né? Está aqui. É, aí está o ser humano, né? Está aquele cara que tem as olheiras até aqui embaixo, de dormir mal, de viajar o tempo inteiro, de estar longe da família, de ver os filhos crescerem e você vê, ué, mas já passou tanto tempo, assim. Porque a gente tem uma nossa profissão muito peculiar. A gente trabalha enquanto os outros estão se divertindo. Os outros se divertem quando? Nos fins de semana. Nos fins de semana, que as faz-humilhas saem juntas para ir para a praia. No fim de semana, eu estou sempre longe da família. Parece um fenômeno, né? Os blogueiros mais acessados, eles estão realmente coletando todos os seus textos em obras escritas. É sinal de que o livro impresso realmente nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Não tem como. Não. Quer dizer, os bytes até se perdem aí na internet. Sim, mas o livro permanece. Então, isso é uma dimensão que eu não tinha percebido quando eu estava escrevendo. Quando eu publiquei o livro é que eu vi. O livro tem uma permanência. O livro, ele vai para a estante. Você pode olhar de novo, você pode ler e reler, você pode emprestar, você pode mostrar para o filho. Pode recomendar. Recomendar. Um blog, você leu. Se você não leu, tchau. Ele passou, ficou para trás e que vem é o próximo. É muito instantâneo. Então, nós somos de uma geração que a gente comprava discos, colocava para ouvir, sentava, ficava ouvindo aquele disco inteiro e virava de lado para ouvir o lado do outro. E comentava. Comentava. Hoje as pessoas baixam uma música, ouvem três minutos e tá, esqueceu. Tá, foi. Você lê uma coisa e ela passou. É tudo muito rápido, tudo muito efêmero. E eu acho que o ser humano tem necessidade de coisas mais permanentes. E o livro tem esse padrão. Falando do ser humano, como é que se explica? Porque você explica, assim, uma geração toda, não a nossa, né? De trinta e poucos anos. Mas você conseguir conquistar essa meninada que tá vindo aí, que tá se formando, de repente, de 15, 16 anos. Pelo menos aqui no Piauí. Interesse neles. Eles são muito apaixonados por vocês. É surpreendente, eu diria, no mínimo. É o que nos traz e nos mantém vivos, né? É o interesse das novas gerações pelas nossas músicas, pelo nosso show. E eu só posso acreditar isso, que a gente faz um rock bacana, de qualidade, com um texto inteligente, com letras que falam da condição de ser humano e de ser humano brasileiro, de ser jovem brasileiro. De todas as questões que... De questões. Não são letras poeris, né? Que falam de coisas que as pessoas leem e falam, mas o que esse cara tá querendo dizer? De repente, nas nossas letras, trazem questões que são questões eternas do ser humano. E que, de repente, um jovem começa a se deparar com essas questões, à medida que ele começa a pensar quem é ele, o que ele tá fazendo no mundo. E nossas letras... As letras do rock, em geral, dos anos 80, principalmente, tem esse viés, né? São letras reflexivas, existencialistas, críticas à sociedade. E as pessoas acham que precisam disso, porque elas também têm as mesmas ansiedades, as mesmas angústias que estão lá nas nossas letras. E que todo mundo em crescimento passa, né? É, todo mundo passa. Eu só quero que você não passe, volte mais vezes à Terezinha. Pode deixar. Ok, obrigada, então. Ó, mas esse livro é meu, sua assinatura eu vou ganhar, né? Claro. Ó, mas esse livro é meu.